E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube E hoje nós estamos aqui novamente na Arena Capacete Que vocês devem estar se perguntando Pô, por que hoje a câmera tá parada no tripé? Hoje ela não está filmando Hoje ela estará participando aqui do nosso vídeo, aqui do nosso desafio Então já vem pra cá a câmera meio do canal Minha mãe! Aê! Galera, hoje nós vamos fazer um desafio de gol a gol Você é goleiro? Mais ou menos Então vai ser o seguinte, vai ser um gol a gol Tradicional aqui E vai ser o seguinte Acaba 5 gols Se até for muito rápido a gente prolonga esse desafio Eu vou chutar nela, ela vai chutar em mim Só que assim, quando eu chutar nela Ela pode defender normal, igual o goleiro Agora, quando ela chutar em mim Eu não posso usar as mãos, beleza? Por isso que hoje eu estou vestido de atacante Ou com o peito, ou com o pé, ou com o capacete, beleza? Então deixa o like nesse vídeo Se inscreva aqui no canal Se vocês querem mais vídeos com a minha mãe participando Deixa aqui nos comentários, beleza? Então, bora pro vídeo Então galera, minha mãe vai começar naquele gol Eu vou começar nesse gol aqui E vamos dar chance pra ela Ela começa com a bola E bora começar, lembrando Acaba 5 gols Mas se for muito rápido A gente prolonga o desafio, beleza? Então, bora lá Um pra mim já E aí E aí Galera, acabei usando a mão sem querer, vocês sabem né, goleiro, acabou usando a mão, vai ser pênalti pra minha mãe Mais um gente, mais um, mais um É, o negócio tá complicado né gente, dois gols é difícil não poder usar a mão, mas vamos lá A lata música Oh Oh Hey Hey Trocando trem, vamos vencer gente Papacete Papacete Oh 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 mas eu vou conseguir ser a melhor goleira do outro bom dia então vamos fazer o seguinte por enquanto a 3 a 3 está empatado vamos inverter os lados quem chegar a 6 ganha beleza então acaba 6 se eu perder pra minha mãe vai ser feio gente bora começar o segundo tempo agora vai vou ganhar essa é minha o 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 Música 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 Dá 5 a 4, não posso tomar gol. Música Música Só pra vocês, eu não vou fazer pressão, ele é meu filho, ele tem que me obedecer. Então galera, esse foi o vídeo, minha mãe acabou ganhando, parabéns! Ficou no vácuo essa. Mas então galera, eu quero que vocês deixem muito like, se inscrevam aqui no canal do Goleiro de Capacete se você não for inscrito e ative o sino das notificações pra você não perder os vídeos que nem esse. Quer uma série eu treino na minha mãe no gol? Comenta aí nos comentários, beleza? Ó gente, deixa muito like e comenta se vocês gostaram ou não. Falou galera, eu sou a mãe do Goleiro de Capacete se você gostou. Tem que ser assim, ó. Achei que o cara era ruim na linha, não corria nada e ia pro gol, não. Cansa muito gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu chuto no Goleiro de Capacete e eu achava que era mais difícil, mas não. O gol é pior. Me patrocina aí, pênalti. Patrocina aí, ó. Tô usando as coisas do Goleiro de Capacete. Só a chuteira que é minha.